Salve galera do canal, e aí tudo certo? Bacana mano? Certinho? Tudo pela ordem? Então galera, deixa eu falar pra vocês aí, começando um vídeo bacana aqui galera, assim, não é que é bacana, entendeu? Tipo assim, por um lado é bacana porque muitas pessoas não vai mais acontecer isso que aconteceu comigo Eu fui instalar a bomba de circulação Beleza? Aquela lá, muito obrigado aí o André, gente boa demais mano, o André de lá de Porto Seguro Beleza? Tinha me dado de presente aqui a bomba de circulação, aquela que é, aquela pra colocar o radiador externo e tal né Beleza, fui lá, consegui fazer uns trabalhos rápidos lá na minha loja, consegui tirar um tempo certo, entendeu? Vim aqui instalar a braba, tive uns problemas pra tirar a polia, aquela polia do virabrequim que é essa aqui ó, entendeu? Aí eu fui lá pedir pro Renan, Renan, muito obrigado aí Renan, oficina mecânica C23, beleza? Beleza? Muito obrigado de verdade aí A galera que precisar de uma mecânica lá na Vila Brasilândia lá, só falar com o Renan, rua Camaratiba número 23, beleza? Gente boa demais mano, emprestou aí a chave 30, é que vai aquela porta dessa polia do virabrequim Entendeu? E agora deixa eu falar pra vocês, aí que aconteceu né mano, fui lá e tal, tirei a polia e tal, fiz, tinha feito vídeo aí Vou mostrar pra vocês em partes aí ó, nessas partes que tá aparecendo aí Foi aonde eu tinha tirado a bomba e tal, tudo certinho, tirei os prisioneiros um por um Fui lá, recoloquei no lugar, agora vou mostrar pra vocês aqui ó, eu recoloquei os prisioneiros aí, os prisioneiros grandes, fiz a medição Ele fica 30% dentro da carcaça aí, 70% pra fora, entendeu? Olha como é que bacana aí que tá, entendeu? Só que tem um porém galera, tem um porém mano É assim, eu já ouvi falar muito, muito desse problema que aconteceu no meu Só que é assim, a gente, entendeu? Tipo assim, um momento é, não é que é vacilo É teimosia, entendeu? Porque o que acontece, esse meu comando de válvula é o comando de válvula da Kombi Alco Só que o que acontece, onde eu consegui esse comando aí, ele não tinha a engrenagem, a engrenagem do A engrenagem dele ali, a medição dela, que eu não tenho nenhuma pra mostrar pra vocês Tem a engrenagem do comando de válvula original e essa medida do meu motor não dava Aí o que eu fiz? Fui lá e cortei o pino, coloquei um parafuso Aí, coloquei o parafuso no comando de válvula que eu uso E a engrenagem que já era do meu motor Aí ficou lógico, ficou as porcas pra fora As porquinhas pra fora ali, onde foi parafusado Como eu tinha colocado uma porquinha pequenininha Eu falei assim, ó, acho que ela vai dar, né? Só que não foi bem assim não galera O que que aconteceu aqui? Instalei a bomba Tudo certinho, entendeu? Instalei ela, top demais mano, você é louco Não tem comparação, ficou bonito Só que deu problema, pegou Ah, os parafusos do comando Do comando ali, pegou bem na bomba Vou mostrar pra vocês aqui onde ele pega Ele pegou bem na bomba aqui, ó, tá vendo? Não chegou a estragar a bomba, não aconteceu nada E também outra coisa Eu não, é... Eu não, e eu não gastei ela aqui, ó Só que o que acontece mano O maior problema dela aqui Foi que pegou aqui, né? Pegou no comando de válvula Só que eu, mano, sabe? Você faz as coisas cansado também é complicado A gente trabalhou o dia inteiro Aí eu fui forçar de girar Girar aqui, ó Eu girei com a chave 30 Já com a polia ali encaixada aqui Eu fui girar na mão Eu não liguei o motor Eu não liguei o motor Na hora que eu girei ali na... Com a chave mesmo Eu vi que pegou em algum lugar Só que, mano, nem passou pela cabeça, mano Que era esse bendito parafuso pegando aqui Aí eu dei aquela forçadinha Na hora que eu dei a forçadinha Fez peca Fez um barulho Eu falei... E aliviou Eu falei... Puta, será que... Aí eu ainda pensei Seria que fosse a engrenagem Que vai aqui Aquela de bronze, né? Que vai aqui dentro e tal Aí eu peguei Tentei girar de novo Ele enroscou E isso foi... Mais duas vezes Fez o barulho E ficou livre de vez, mano Aí eu falei... Caramba Falei... Pô, será, mano? Será que... O que que deu, né? Até me gerou uma vontade De ligar o motor, né? Mas como estava com a bomba aberta ainda E tudo Não tinha as mangueiras Eu não liguei Só que aí ficou livre demais Aí foi aonde eu resolvi E deixar isso quieto Já era tarde ontem Eu peguei e falei assim Ó, eu cheguei em casa lá E eu não fico em paz, mano Fiquei pesquisando lá Pra saber o que acontece Quando eu fui ver, galera Justamente isso aí Pegou o parafuso Que vai no virabrequim No virabrequim não Vai no comando de válvulas Tá vendo ali, ó? Tá vendo lá no comando de válvulas lá, ó? Ó, comando de válvulas lá Ó onde pegou, ó Tá vendo aqui? Essa aqui é a marca É a marca do Onde era o parafuso Entendeu, ó? A porca ficava bem ali E a bomba Ela chegou lá perto Entendeu? Eu deveria ter feito o que? Eu deveria ter me baseado Eu deveria ter me baseado na Na bomba Original Porque aqui, ó, galera Já de natureza Eu tava olhando ontem aqui Hoje, aliás Tava vendo aqui Ela já tá meio que raspadinha Não vai pegar na câmera aí Ela já tá meio raspadinha aqui Então significa que ela já tava pegando Só que eu não lembrei desse detalhe Aí o que eu fiz? Eu devia ter feito o que? Ter medido essa bomba O fundo dela aqui, né? Esse fundo com essa peça aqui E ter colocado no outro E visto direitinho o que aconteceu Pra poder ver Pra poder ver qual é a medida que iria ficar, né? Só que não Eu fui lá e coloquei a bomba mesmo Emocionada Aí deu nesse problema aí Pegou esse... Essa paradinha aqui Aí aqui tá as porquinhas, galera Que eram... Essas porquinhas aqui, ó Eram as que tava lá no comando Entendeu? Aí o que aconteceu aqui? Elas eram altas, né? Ó lá, ó Ó como ela é alta aí Aí não tinha jeito mesmo, não Eu na hora que eu tava montando ontem Ainda fiquei toda hora Olhando pra essas porquinhas aqui E nem passou na cabeça, mano Nem passou, mano Que tinha esse risco Que tinha esquecido desse detalhe Que já vi algumas pessoas Falando a respeito disso, né? Aí deu nisso Aí o que aconteceu? Pra mim refazer Pra mim consertar esse tipo de problema O que eu vou ter que fazer? Eu Pra resolver esse vídeo Pra resolver esse problema aí, galera Sabe o que eu tenho que fazer? Arrancar o motor todo Desmontar ele todo, mano Abrir o motor Pra poder mexer no comando de válvula, mano Acredita, velho Por causa de um detalhe desse aí Mas o que acontece? Tem males que vem para bem O que aconteceu aqui? Não me arrependo, entendeu? Eu acreditei que dava certo Mas só que eu também não tinha prestado atenção Nessa questão aí Do parafuso alto, mano Da porca alta aqui Entendeu? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um parafuso mais fino Com a cabeça mais fina E vou fazer Seguir o plano do jeito que era antes Inclusive até vou mostrar pra vocês aí Como é que eu fiz Entendeu? E vou dar continuidade nos serviços aí Eu agradeço muito a Deus Obrigado mesmo O André Por ter me dado uma bomba dessa aí Entendeu? Ainda bem o que? Eu tenho uma vantagem que eu mesmo faço Não tenho Independente do mecânico Porque aí já ia ser uma grana Então é assim O que fica pra vocês aí Nesse vídeo é assim Se for colocar uma bomba dessa De circulação, galera Se o seu carro tem um comando Trocado, mudado e tal Fique esperto nisso aí Porque vai acontecer esse mesmo problema Vai, certeza Vai pegar lá na bomba dela Porque o que acontece? A bomba aqui, galera Ela é mais alta aqui Né? Mas por qual motivo? Porque essa parte aqui, galera Ela é mais alta que a original Entendeu? Aí, ó Automaticamente, né? Ela é mais alta Ela vai afastar Ela vai afastar pra cá Então É isso que dá esse problema aí Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou desmontar o motor aqui E dar continuidade, né? Fazer o que tem que fazer Aí vocês vão acompanhando comigo aí Em outros vídeos aí Beleza? Se Deus quiser aí Nessa semana Eu já resolvo esse detalhe, né? Entre aspas, né, mano? Então é isso aí, galera Seguimos o plano aqui Vou desmontar aqui O motor do Brutus aqui Entendeu? E vamos que vamos, mano Desanimar não Desanimar não Desanimar nem a pau Isso aí é... Acontece Mas mesmo assim, galera Mesmo se fosse De um jeito ou de outro Pra colocar essa bomba aí Não sendo hoje Mais pra frente Ia pôr a bomba E ia ter que fazer isso Eu teria que desmontar o motor Pra tirar essas portas aí E colocar as mais baixas Porque não tem jeito Vai pegar Isso é inevitável Aí agora eu vou pesquisar Alguns parafusos Pra colocar aí E vocês vão acompanhando aí Nos próximos vídeos aí Então é isso aí, galera Fica aí nesse Dica aí Brutus 109 aí Com a Logo mais a bomba nova aí Mais alta pra caramba É isso aí Vamos que vamos, galera Muito obrigado a você Que está assistindo até agora aí Brutus 109 Bomba nova aí Tamo junto na parada Valeu, André Obrigado de verdade Vamos que vamos Tchau